Obrigado Fernando, como sabe por desejar-me uma boa tarde a todos, bom dia para os colegas que estão no Brasil, agradecer ao Fernando e ao Adriano, a figura das duas entidades, da UDP e da CGLU, a organização deste seminário que nos permite a todos aquilo que é mais importante neste mundo, que é efetivamente nós podemos colaborar e partilhar aquilo que são as experiências dos vários municípios e as experiências que cada um vai tirando das suas próprias especificidades, uma vez que cada município é um município e tem uma singularidade própria. Agradecer também aqui ao professor Ivacaba todo o trabalho que tem desenvolvido em orçamento participativo, não só de Lisboa, não só de Coenca, não só de TEM, mas a nível mundial, é uma figura internacional e que deve efetivamente ter este reconhecimento do trabalho que tem desenvolvido para aprofundar no que é o orçamento participativo, a partilha, a experiência e a participação cidadã na construção de um mundo melhor. Parabéns professor pelo trabalho que desenvolvo e agradecer pela parte de Lisboa a cooperação que temos feito e que cada vez há de ser mais forte. Agora, não perder mais tempo e podemos passar aqui à apresentação então do que é o caso de Lisboa. Dar nota que Lisboa, obviamente, não sendo uma cidade rural, sendo uma cidade urbana, tem especificidades próprias, tem diferenciações muito próprias no que respeita à questão da cidade de Lisboa. Somos uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, isto ainda nos referindo aos censos de 2011, estamos neste momento de um recensamento novo da população já este ano que deve estar determinado, mas para além disso nós temos uma chamada população flutuante da área metropolitana que chega perto de 1 milhão de habitantes diariamente. Portanto, temos uma população residente na área envolvente da cidade de Lisboa que frequenta o nosso município, quer seja para trabalhar, quer seja para estudar e, portanto, temos uma população muito interventiva naquilo que é a realidade da nossa cidade. Dizer que, no nível dos riscos climáticos, temos, obviamente, o risco das ondas de Lisboa. Não sei se vocês estão a ouvir bem. Sim, sim. Ok. Temos as ondas de calor, obviamente, extremamente bastante importantes da nossa cidade, principalmente nas áreas mais quentes, mais abertas, também os períodos de tempo mais frio, a precipitação intensa e as consequências dessa mesma precipitação intensa e as possíveis inovações. Aqui, a nível desta estratégia municipal, a adaptação das ondas de filiátricas, tem de ser desenvolvida já há largos anos e temos alguns planos que têm de contribuir para este combate e para a mitigação e adaptação das ondas de filiátricas. E também o nosso plano de ação climática de Lisboa 2030, que responde também àquilo que é o pacto, a nossa resposta à assinatura do Pacto da Autarques, do Pacto de Paris. Portanto, passando ao slide seguinte, dar nota também que o nosso orçamento participativo nasce nesta deliberação da Assembleia Municipal em 2002, portanto, já vai para mais de 20 anos esta cultura de implementação da participação cidadã em Lisboa e que também complementa a visão que Lisboa já teve para a área ambiental. Nós temos uma agência só dedicada à área do ambiente e da energia, a Lisboa é nova, já criada no final dos anos 90, portanto, há uma necessidade de responder às alterações não só do ambiente e do clima, mas também, por outro lado, aqui, a constituição de uma cultura mais participativa ao nível dos cidadãos. Ao nível do OPI, ele nasce concretamente em 2008, neste momento estamos a desenvolver a 12ª edição, portanto, temos 11 edições completas e a 12ª a decorrer, que está neste momento na fase de votação, este último ano mais vocacionado para esta área da sustentabilidade ambiental e recupado à mitigação das alterações climáticas. O OPI sempre foi desenvolvido para todas as áreas de atividade da Câmara Municipal de Lisboa e este ano focou-se, efetivamente, nesta necessidade da sustentabilidade ambiental. Não é de agora esta preocupação pela área da sustentabilidade e pela área do ambiente, verificamos aqui que desde o início de 2008 sempre tivemos vários projetos e várias propostas no âmbito desta, desta mesma sustentabilidade, o aumento dos espaços verdes, a preocupação em defender as áreas verdes e defender o ambiente sempre foi muito forte da parte do município. O que é que se sentiu? Sentiu-se um decrescente também a partir de 2012, na altura da crise financeira a nível mundial, com fortes incidências aqui na componente europeia, mas também que, obviamente, se repercutiu quando Lisboa teve que reduzir o valor dedicado ao orçamento participativo para metade, para 25 milhões, para dois principais. Isto também, ao mesmo tempo, acompanhou aquilo que foi a tendência da política municipal, acompanhar esta necessidade de cuidar mais da área do ambiente e começar a aparecer cada vez mais projetos municipais de resposta a esta agenda ambiental que foi aparecendo. Com aspectos inovadores, e o Fernando mencionou isto logo ao início, a realidade em 2018 a 2019 foi introducido o seu governo para assinalar aquilo que eram os projetos mais vocacionados para a área da sustentabilidade ambiental. Foi também desenvolvido um orçamento participativo escolar totalmente inovador, um projeto de pivoto desenvolvido com quatro escolas secundárias do nosso concelho. Mais de 800 alunos envolvidos e uma participação dos jovens até aos 16 anos muito forte e muito ativa. E agora, como já acabei de dizer há pouco, também o orçamento participativo que foi já desenvolvido durante o início deste ano e que está neste momento na fase de votação. Neste momento já com perto de 8 mil votos nos vários projetos que estão a decorrer. obviamente temos aqui um desafio que se nos toca, que é considerarmos se este orçamento participativo em governo se pode ser visto por um lado como uma oportunidade de resposta a uma estratégia global que o Lisboa está a desenvolver, nomeadamente com outros projetos também que estão em curso de resposta a esta necessidade de alcançar uma neutralidade carbónica que é exigida aos municípios europeus neste momento. Por outro lado, também se pode ser visto como uma ameaça pela reprodução de temas e a necessidade dos cidadãos se adaptarem a esta visão mais vocacionada para a área verde. Podemos passar o slide, por favor. Aqui gostávamos de mencionar algumas daquelas que são as principais evidências da preocupação ambiental dos cidadãos de Lisboa têm demonstrado ao homem da vigência do orçamento participativo. Desde o início de 2008, alguns dos principais projetos que o OP tem tido, a votação, estão vocacionados para a área verde e aqui estão dois grandes exemplos. Um deles são as nossas ciclovias, que é claramente o melhor exemplo do que é que um projeto do orçamento participativo pode trazer de influência ao avanço das políticas principais e à implementação de uma política que acaba por vincar-lhe e tornar-se uma política pública municipal. Portanto, as ciclovias em 2008 eram praticamente uma incidência. Desconhecia-se a realidade de ciclovias em Lisboa. Era muito pouco a prática da utilização da bicicleta na nossa capital. Em 2008 em diante, com o orçamento participativo, aparecem três grandes projetos de vencedores de ciclovias. O ano de chegados a 2016 já tínhamos 60 quilómetros, como podem aqui comprovar, 105 em 19, 160 em 2020 e neste momento estamos com o objetivo de alcançar até ao final do ano 2021 a meta dos 200 quilómetros de ciclovia. Isto para quem conhece Lisboa, Lisboa é uma cidade à beira-mar, nós efetivamente na zona ribeirinha estamos ao nível da água do mar, mas somos chamados a cidade das sete quilómetros. Portanto, podem ver o quão difícil pode ser circular por bicicleta ou ter um alcance de uma grande quantidade de ciclovias em Lisboa e neste momento nós temos que chegar a 200 quilómetros. Para terem um tempo de comparação, a rede metropolitana da nossa capital neste momento tem 45 quilómetros de extensão. Portanto, podemos ver o que é que uma política que veio de projetos dos nossos cidadãos pode se tornar uma política de implementação de uma mobilidade mais eficiente e mais sustentável. Hoje temos um plano da rede ciclada de Lisboa que é bastante ambicioso. Por outro lado, temos também aqui o exemplo do Jornalino Caracol da Penha. Eu confesso, a minha estufaça, eu não conheci este projeto, eu cheguei à divisa de participação há oito meses atrás, estava na área do atendimento e não tinha conhecimento de um projeto que tivesse tido mais de 9 mil votos de votação dos cidadãos. Isto é, efetivamente, um projeto que teve um envolvimento da sociedade civil de tal forma que neste momento o Jardim do Caracol da Penha já serviu inclusivamente de estudo a nível internacional para uma tese na estrada a nível internacional. Portanto, o Jardim do Caracol da Penha é, só para dar este exemplo, é aquilo que uma política municipal que tinha vontade de, tinha projetado para o Cago um parque de estacionamento, ou seja, num lugar menos eficiente, foi com a união da sociedade civil e da comunidade local, foi transformado num projeto de área verde e neste momento está a terminar a implementação de um grande jardim na estrada ou na outra cidade, levando a que seja totalmente diferente a sua utilização por parte dos cidadãos de Lisboa. Então, para poder terminar, só para deixar aqui algumas noções para pensarmos em conjunto também, nós temos, consideramos o orçamento participativo aqui uma ferramenta de tomada de consciência, obviamente, aqui o envolvimento da população é extremamente importante, portanto, a chamada democracia participativa, que também o Presidente da Câmara está aqui e já mencionou, portanto, a democracia participativa em detrimento da democracia representativa, trazer a população aqui à tomada de consciência e perceber como é que o cidadão pode contribuir para aquilo que é a necessidade da nossa capital, ter projetos que contribuam para esta necessidade de mitigar e nos adaptarmos à realidade das alterações climáticas. Temos, por exemplo, projetos ao nível da redução, da redução de ânimos. Temos, vou dar um exemplo do Martim Nis, para quem não conhece também, só para terminar, nós temos neste momento a decorrer um processo participativo para uma praça da cidade, uma praça árida, em que os cidadãos se envolveram de tal forma que Lisboa viu a necessidade de criar um processo participativo que no seu final, muito provavelmente, vai transformar esta zona central da cidade numa área mais verde, numa área mais sustentável, numa área mais ambiental e amiga, não só da população, mas também do ambiente. Isto, obviamente, é uma mudança de paradigma e Lisboa está a responder a estas necessidades, conjuntamente com muitas outras que podemos aqui ver. e aqui embaixo temos o exemplo, por exemplo, das hortas urbanas, que há 4, 5 anos começaram a aparecer na cidade e neste momento é um projeto também em desenvolvimento. Os cidadãos cultivam os seus próprios alimentos dentro da capital do país. Isto é uma realidade que, se calhar, há 15, 20 anos atrás era impensável na cidade de Lisboa e demonstra bem o nível de desenvolvimento intelectual até que os próprios cidadãos têm desenvolvido ao longo dos anos aqui em Lisboa. Basicamente, era isto que eu gostaria de apresentar e dizer que Lisboa, obviamente, tem todo o gosto em partilhar com os restantes municípios aqui presentes, quer sejam do Brasil, do Portugal, de África e cooperar com todos e, obviamente, refletir também com o agrado toda a cooperação que tem para pôr-nos. Obrigado, Fernando. Um abraço.